Eu acho que eu vou de Daryl ainda? Nossa, dois heróis pra pegar top 4, mas isso aqui sem meia que também é bem triste, né? Então top 1, vamos de Daryl, vamos de Daryl. E tá sem som? Nem foda. Porque eu fiz o tier list em um jogo que nem saiu ainda. Da mesma forma que eu dou notas de cards de... Horror Story antes de sair. É o que eu achei mais interessante fazer um tier list do que notas de fato dessa vez, porque... Dessa vez você quer colecionar, certo? Você quer os mercenários, né? Então você vai falar, olha, peguei esse que é um lixo, que legal. Fala, uau, peguei o pior lendário do jogo. Já pensou, salgado? Num gacha, você pegar o pior lendário do jogo de primeira, é uma sensação horrível. Você deve saber. Vai se foda, lixo. Ai, cara, eu esqueci de pegar pro PG, pô. Peraí. 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 e ando aqui fazer uma das dicas que eu dou eu já comentei sobre isso antes mas jogando eu senti mais ainda é não craft mercenários o gabrilemos alemão no chão se fuder gabriel que bom que seu bigodinho tá voltando eu tbm tava deixando a sujeira do leite com a chocolate a do que eu vendo isso primeiro que daí aumenta a chance de bufar coisa que eu quero e eu quero pegar isso e qualquer outra coisa que bufar de preferência a isso e tudo bem honestamente já é demônio melhor que fera beleza agora do lock nisso acho que não está nice isso é bom velho mas é fera não chame a atenção do carcereiro vai eu vou o que eu vou o que Henrique o vídeo das dicas é teoricamente assim o dia do lançamento eu falei tanta coisa eu dei uns cinco vídeos por rick hoje velho pobre rick eu não sei se ficou clara as coisas rick se tiver dúvida pergunta mas o único vídeo que vai sair antes do lançamento é do 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 tier vai ser bem esquisito suponho que eu pego par porque ele é um par e é grande caramba eu perdi velho maldito panda mano what the hell é esquisito ter isso aqui velho talvez eu vou pra isso claro que realmente é um pouco melhor porra mano eu comecei a perder nas três lutas é sacanagem sim velho comecei com um caça-maré que é sorte mesmo assim por de todas what the hell velho como dou a pix para o google vou falar é só usar o link ali embaixo né teve masterchef hoje inclusive eu acho que eu não deletei ainda o vod seria muito bom eu deletar velho ai ai o problema é que se eu deletar o vod a gente vai perder o melhor clique de todos né velho porra que merda é uma finalmente é uma finalmente um monte de lixo pegou outro demônio salva por fora antes como é que eu salvo se eu posso guiar mortais pela gorja clipe ao clipe eu gravo troco o fundo verdade nossa senhora esse cara tá sendo ousado hein pior que eu acho que eu tô perdendo mas esse cara tá bem parrudo pera calma desculpa calma ok ok tô vendo aqui era que a gente dá pra salvar os clipes eu acho não sei como veja este campo de batalha tão tumultuado veja com certeza que era o bran ou presa a luz mano eu só apanhei o jogo inteiro velho que merda mesmo eu tendo mais 3 e mais 3 aqui velho e aí gostosa tomei um ad e pensei o que tá acontecendo maldito capitalismo assim e aí e aí E aí e aí Valeu, mano, Rod, eu não soube. Deixa eu editar isso aqui. Eu posso salvar a estúdio. Baixar, destacar. Nossa, que difícil, mano. Eu não apanhei? Caralho, empatei, mano. O que é isso? Meu Deus. É o comitê dos pares ruins, velho. Estou pegando isso porque dança legal, simplesmente. Que porra são essas trincas, velho? Que que é isso? E aí? Oh, espita, velho. Eu começo com isso aqui mesmo. Nice, ok. Ganhável. Você sabe que segredos a gente não vai descobrir. Display. Essa mente. Não. Eu preciso de status. Please, animação. Please. Ai, que desgraça. Animação, velho. Oh, meu Deus. Perdemos. Droga, eu estou muito distraído. Valeu pelo sub, Santos. Nossa senhora, socorro. Perdemos demais. Eu diminui bastante o dedo, pelo menos. Vamos. Estou tendo a fazer muita coisa ao mesmo tempo, droga. Eu sou incapaz de fazer muita coisa, velho. Ai, que desgraça. Puta, agora isso apareceu? Bora aí, mano. Isso, hein? Só ratos. Acho que vou vender... Uma heroína? Valeu, Natal, pelo sub. O clipe era esse aqui, galera. No caso, vocês iam salvar ele. Eu estou com sequela de covid. Parabéns. Eu estou com sequela de covid. Parabéns. Caralho, Ana Paula. Ah, meu Deus do céu, velho. Eu dei muito azar nessa partida? Eu dei? Eu não acho que eu dei muito azar nessa partida, não. Não vai soltar nada. Então abre o clipe aí e vê, porra. Sei lá. Dá pra ter uma coleção de mercenários boa comprando só pra ver o diabo. Não leva jeito para a violência. Aparentemente, você tem plano. Aparentemente, eu não sei se compensa por fazer assim, né? Já que eu tenho isso aqui, velho. Fazer... Ah, não. Isso aqui... Vai se buff qualquer coisa, né? Acho que faço isso assim mesmo. Vou intercalar pra não tomar um culo. Eu sei que é Morlock. Sobre mercenários. Uma boa coleção. Galera, mercenários vai ser um pouco diferente do que a gente tá habituado, velho. Ele é um gacha. Então, a coleção, na real, não importa tanto. Essa é a realidade. Obviamente importa, de certa maneira. Mas o que importa mesmo é quantas moedas você tem daquele mercenário. E pra você pegar moedas, ou comprar muito pacote, ou você joga o jogo. E... Ele vai ter uma... Mano, a diversão do mercenário vai ser upar seus personagens. Ganhar coisa com seus personagens. Ter a progressão dele. Farmar a progressão dele. É isso que normalmente faz um gacha. Então... Você pode... Eu tava jogando numa conta fechada da Blizzard sem gastar absolutamente nada com o jogo. Nem ouro. Eu gastei 600 de ouro Evoluindo algumas partes da Blizzard Da... Da... Da vila. Mas eu não comprei nenhum pacote, nem nada. Aí, tipo... Eu não tinha muitos mercenários, obviamente. Eu joguei também por... 10, 12 horas de gameplay, alguma coisa assim. E... Isso é ok. Porque, tipo... Eu continuo upando meus personagens que eu tenho. Caralho, quantos pares, velho. Eu não tenho demônio na mesa, né? Compra modesta. Tô pensando vender isso. Vou vender, foda-se. É só um 10, 10. Tem gente com fé. Eu não sei se eu dou... Taunt pra isso ou não. Preciso jogar rápido. Mais um cliente satisfeito. Não, vai querer dar fácil. Ninguém. Aqui, Please. Eu não sei. Meu amor. Não sei se eu tenho tempo da para mim. Eu não quero entrar muito detalhes, porque eu não quero me complicar, paciência, eu vou comentar aqui de novo, eu vou comentar várias vezes, só na live se possível, ai meu Deus, que medo Caramba, caralho esse hit, isso ai foi que fodeu o cu, no lançamento do jogo, eu vou estar trazendo um vídeo para vocês com dicas importantes sobre o jogo, que vai falar um pouco das questões da expectativa do jogo Quanto de ouro eu tenho que vestir, eu acho que no lançamento é um chute meu, isso é baseado no Data Manning que saiu porque no jogo que eu joguei da Blizzard Não acho que eu upo, estou em busca do top 4, não tenho nada aqui, posso upar quando encontrar uma trinca talvez, talvez, para que, para uma alma né Bem travado aqui, estou enfrentando um morto, mas eu acho que eu roleto antes de upar mesmo, quero comprar Se eu não encontrava absolutamente nada, acho que nesse próximo roll eu upo e compro qualquer coisa Não, acho que vou roletar mais 3 vezes Agora É um loto bem esquisito Sobre qual pré-venda vocês vão comprar, essa resposta vai ter no meu vídeo de Tear E... Vai sair o quanto antes Talvez amanhã meio-dia, talvez depois de amanhã meio-dia, talvez um pouco mais cedo para os subs, e é isso Enfim, eu terminei de falar o que eu estava falando, eu ia falar que... Que no dia do lançamento eu vou lançar um vídeo dando dicas de tudo Tudo que eu posso Sobre como melhorar a sua gameplay, o que você deve fazer, o que você deve se atentar e etc Sábado eu acho, beleza Tá ai, o Rick já deu a cal Vamos lá Amalguma Amalguma humilde É só de 2 linhas de guerra Bora ai, 4 Cai os mistos Ok Tchau, Brown Uff O que? O que? O que? Oh meu Deus, não sei o que eu faço Tô vendo isso? Pra que isso tá fudendo o coelho, velho? Eu seguro isso, eu não faço nada Eu posiciono algo assim Tentando tirar proveito dos meus escudos divinos Porque eles atacam e tiram o escudo divino do oponente, então é bom Talvez você consiga triunfar, afinal Normalmente não, Gustavo, normalmente eles enrolam um pouco Normalmente, eu não sei Eu acho que tem 2 criaturas gigantes, né? 3 Ok Belo hit Ok Belo, décimo hit, não é? Perdemos E perdemos Podemos matar essa jarra, pelo amor de Deus Alô? Não, trola! A jarra morreu, né? Morreu Safe Gold mercenários Então, o gold mercenários você vai gastar Eu especulo, segundo o Datamai Ele é 1500 de ouro inicialmente Quando chegar... qual é, velho? Quando chegar... Pets Certo, pera ai Hmm Hmm Deu 3, é? Que mano e porra de ade Boa noite, Tadeu Seis Faltou, hein, velho É... Teoricamente, pets futuros vai ter mais coisas para dar upgrade, certeza E essas coisas vão ser mais caras Então, eu não sei quanto você vai gastar Mas, inicialmente, eu chuto por volta de 1500 É isso Leite vai levar no sub Sunnit vai levar no sub Ok, esse cara tá tocando outro hit, nice Também que não tem veneno ainda Ok Tocando outro, nice Tocando tudo Não, esse cara morreu Não é possível Morreu, né? Dead Dead Tá bom, é descomo? Blau Tome na minha frente Aleluia Puta, dragões, né? Esse cara tá um monstro, pelo jeito Dead, 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 aqui Tome 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 separe o joio tira proveito disso aqui é um pouco esquisito é um pouco esquisito né como é que faço isso fez algo assim ah não sei acho que é assim mesmo você pode ter mais um tesouro por herói? não, é só um tesouro pode ter os três mas na hora de usar mesmo é só um nice ok começo bom até pra gente bom hit ok não foi um belo poison mas no geral tamo feliz ok nice ah, isso não foi legal ok ganhável ok aham aqui duvido uh 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 estava back tão como velho passando mão velho caralho a maioria apostou na vitória velho bom galera o mestre da dança aqui mestre mais extraído que sempre velho é Transcrição e Legendas por Quintena Coelho